Um bar foi interditado no bairro Navegantes, zona norte da capital. No local, estavam mais de 20 pessoas, a maioria sem máscaras. O proprietário foi autuado. Já era madrugada e este estabelecimento na zona leste ainda estava aberto. Segundo o último decreto, bares e restaurantes só podem funcionar até às 11 da noite, com a entrada de clientes restrita até às 10. O dono também foi autuado e o local interditado. Na rua Padre Chagas, bairro Moinhos de Vento, a Guarda Municipal dispersou um grande número de pessoas que se concentrava na calçada. Sem máscaras, elas não cumpriam as regras do distanciamento. E o que surpreende os fiscais da Guarda Municipal é a justificativa usada pelos jovens para descumprir as medidas sanitárias da pandemia. Os jovens geralmente acham que não pegam, alguns dizem que já pegaram e não pegam mais. Ou seja, a base de todas essas desculpas é a desinformação. E a falta de respeito e de cuidado com o próximo. O distanciamento e o uso de máscara ainda são as melhores formas de evitar a circulação do vírus causador da Covid-19. E para ajudar na fiscalização, é possível denunciar aglomerações. Em todo o estado, basta ligar 181. Em Porto Alegre, 156. E o sigilo é garantido. Foi assim, depois de receber denúncias dos moradores, que a Guarda Municipal dispersou uma aglomeração na Orla do Guaíba. Os jovens foram revistados e orientados a voltar para casa. No começo da noite desta quarta-feira, nossa equipe flagrou muita gente circulando na Orla do Guaíba. Algumas pessoas sem máscara, mesmo com o uso obrigatório em locais públicos. Não é a maioria que comete esse tipo de infração, não é a maioria que está despreocupada. Então, se tu, cidadão, que está em casa, está se sacrificando, o seu sustento, a sua família, tu não estás sozinho, entendeu? Tu estás fazendo o teu papel e a maioria continua firme que nós vamos continuar lutando aqui. Então, vamos lá.